Fala galera, beleza? Aqui é o Kalker e hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série The Last of Us Parte 2. No episódio anterior, eu falei sobre Jules, Grey e Zach Sherry, que foram três pessoas que tiveram que sobreviver nos metrôs de Seattle. Então se você não viu, veja o episódio anterior para você entender isso aqui e bora. Depois de sairmos do teatro, nós vamos a Hillcrest, em tentativa de achar e se juntar ao Tony. Logo no começo do capítulo, através do diário da Ellie, nós descobrimos que ela se arrependeu por ter contado para a Dina que a imune. Pois além de ser perigoso, qualquer pessoa saber disso, ela também pensou que agora a Dina trataria e veria ela de um jeito diferente. Aqui também é reforçado a decepção de Ellie ao saber que a Dina estava grávida esse tempo todo e não contou para ela. Aqui nós também descobrimos que além de elas terem passado por uma cidade chamada Boise, e elas também passaram por Kennewick, que é outra cidade do estado de Washington. Nós continuamos e achamos uma patrulha da WLF, que estava procurando essa pessoa que está causando problemas em Hillcrest. Mas agora, eles estavam acompanhados de cachorros. Nós passamos de todos e ao continuarmos o nosso caminho por Hillcrest, nós estávamos subindo uma escada e escutamos o barulho de uma explosão, o que indica que Tommy ou alguma outra pessoa que está lutando contra a WLF está por perto. Nós continuamos e chegamos em uma casa e somos atacados por um espreitador, que é o segundo estágio da infecção cerebral do cordyceps. Mas pra frente, eu irei falar mais sobre os espreitadores. Esse espreitador tem o nome revelado no jogo, Boris Legasov. Apesar de ter seu nome revelado, Boris não tem a idade revelada, mas por pistas do jogo, dá pra ter uma noção de que seja entre 35 a 50 anos. Antes do surto, Boris viveu e passou toda a sua infância no bairro de Hillcrest, em Seattle. Nessa época, ele conheceu um garoto chamado Uli. Não se sabe muito sobre Uli, apenas que seu nome tem descendência alemã. Talvez Uli tenha acabado de se mudar da Alemanha com a sua família. Em Hillcrest, Boris e Uli cresceram juntos e viraram grandes amigos. Boris se destacava por sua grande habilidade com arcos, ganhando diversos troféus por tal habilidade. Até que se passou um tempo, eles ficaram mais velhos e chegou o dia do surto. Logo após o dia do surto, o caso havia tomado conta de Seattle. Boris, por ter uma grande habilidade com o arco, formou e virou um dos líderes de um grupo de sobreviventes que se refugiaram em Hillcrest. Ele rapidamente se tornou muito querido entre a comunidade. Ele também se destacou em seus colegas após o dia da revolta, com seus talentos de arco e flecha, matando muitos estaladores com facilidade. Já sobre o dia da revolta, não há mais detalhes revelados. Acabou que rapidamente chegou a Fedra, com seu governo marcial e super ditatorial. Enquanto a Fedra ainda tinha um domínio e Seattle sob o controle, ele conheceu uma soldada da Fedra, chamada Yolanda. Não se sabe muita coisa sobre Yolanda, apenas que como eu disse, ela era uma soldada, que já vivia esse ato desde antes do surto e que mais tarde ou nessa mesma época arrumou um cachorro chamado Alf. Nessa época, Boris teve um relacionamento amoroso com alguma mulher desconhecida, ou até mesmo com Yolanda e teve uma filha, chamada Sofia. Nessa zona de quarentena, assim como em qualquer outra que é controlada pela Fedra, eles tinham uma vida dura e difícil. Até que Isaac, cansado de ter que ver sobre o regime da Fedra, ajudou a fundar a WLF. Depois de uma longa guerra, a WLF conseguiu tomar Seattle e Isaac mandou que seus soldados executassem todos os soldados da Fedra remanescentes. Logo após a WLF ter tomado Seattle, eles invadiram o quartel-general da Fedra, e lá eles encontraram a relação de afiliados, que era um documento que continha todos os nomes de soldados alistados da Fedra. Um desses nomes era o de Yolanda. A WLF então, começou a ir de porta em porta para achar e executar os soldados, na frente de suas próprias famílias e casas. Em sua carta, ela informa que pretende retornar com outro nome assim que tudo acalmar. Ela ia levar o seu cachorro, Ralph, mas ela não o achou a tempo e deixou ele para que Boris cuidasse. Como eu disse, a WLF tomou controle de Seattle, e apesar de prometer uma vida melhor para as pessoas, eles se tornaram iguais à Fedra. Todos deveriam respeitar os soldados da WLF, senão seriam expulsos da quarentena ou até executados. Eles pegavam a maioria dos recursos para eles, e deixavam as pessoas passando por necessidades. Além de editar o trabalho, quanto ao que as pessoas podiam não falar, e a área que elas circulavam. Além disso, a WLF estava pretendendo evacuar todas as pessoas para um estádio de Seattle, o que deixou o Uli muito desapontado e frustrado, pois ele vive ali desde a sua infância e sobreviveu ao surto nesse local. Os soldados começaram a evacuar as pessoas, e Uli falou para Boris que eles precisavam convencer todas as pessoas a resistirem e permanecer em seus lares. Boris, então, ajudou Uli a convencer os outros sobreviventes que não foram para o estádio a se juntarem contra a WLF. Com a ajuda de Boris, Uli acabou atiçando a cidade inteira contra a WLF, inclusive a filha de Boris, Sofia, que nessa época já havia crescido ou tinha cerca de 18 a 25 anos. Acabou que Sofia, como forma de protesto, começou a pichar em cima das regras da WLF. Uli disse para ela parar de fazer isso, senão ela se daria mal. Acabou que Uli não a convenceu e Sofia não deu ouvidos ao conselho de um amigo. Acabou que a WLF pegou a Sofia em uma de suas pichações e a executou no meio da rua. Nesse momento, Boris explodiu de raiva e estava com sede de vingança contra a WLF. Ele fala para Uli, que concordou, mas ele disse que eles eram mais espertos do que isso e que o certo era esperar tudo acalmar e planejar melhor o que eles iriam fazer. Eles, então, chamaram todos os seus vizinhos para pagar sangue com sangue contra a WLF. Acabou que isso dividiu a vizinhança. Uns achavam que o certo era deixar quieto e levar a vida para a frente. Já outros queriam a vingança, mas como Uli disse, é melhor deixar a poeira baixar. Acabou que Boris não aguentou a angústia e o sofrimento de ver aqueles que executaram essa feira sangue e fio na frente de todos saírem impunes. Então, Boris pegou seu arco, emboscou e atirou na primeira patrulha que viu pela frente, matando três soldados da WLF. Boris, fazendo isso, condenou a todos os outros sobreviventes à morte por estarem acobertando uma pessoa que atacou e matou os soldados. Vendo essa situação, um dos sobreviventes do grupo de Boris começou a conspirar contra ele, dizendo que eles deveriam entregar-o para a WLF. Ou, senão, seriam eles que iriam morrer. Acabou que isso não aconteceria, pois Boris descobriu tudo e agiu primeiro. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixe o like, se inscreva, deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal e o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendar eles para você. E outra coisa, se você gosta de Elas Tavos Parte 2 e quer trocar o seu quarto com um quadro, ver as artes concetuais, ter uma caneca da Elia ou saber como platinar detalhadamente o Elas Tavos 2, eu deixei na descrição alguns links. Desça aí e dá uma olhada que está bem interessante. Como eu estava dizendo, Boris descobriu que seus ex-parceiros estavam conspirando contra ele e ele agiu primeiro. Ele pegou veneno, não tão forte para matar alguém, apenas o suficiente para servir de sonífero. Ele então arrastou todos para uma garagem cheia de esporos. E já estava colocando o último traidor no local, Uli, o seu melhor amigo, que também começou a conspirar contra ele. Acabou que Uli acordou e eles tiveram uma pequena briga ali mesmo no meio de esporos. Uli vendo que respirou esporos e que seus dias estavam contados, mordeu Boris, que acabou conseguindo o incapacitar e prendê-lo lá dentro. Deixando todos dopados lá dentro, para quando eles acordarem, assistirem a transformação um dos outros. Mais tarde ele também desejou que todos, quando estivessem sucubindo a loucura, se lembrasse dele. Depois disso, Boris voltou para casa, sem contar para os outros sobreviventes que estavam infectados. Esses mesmos sobreviventes já tinham desistido dessa guerra e estavam indo embora para o estádio. Eles tentaram conversar com Boris para ele ir junto, mas segundo essas mesmas pessoas, ele estava no mundo da lua. Todas elas vão embora, restou apenas Boris e os que o traíam na cidade. Boris se tranca na garagem de uma casa, apenas para esperar a sua hora chegar, que eventualmente vira um espreitador. No jogo, nós encontramos todas as pessoas que Boris tancrou já infectadas e obviamente o próprio Boris. Apesar de Boris ter virado um espreitador, todas as outras pessoas ainda são corredores. E com isso, nós temos duas possibilidades. Uma coisa é que o tempo de chegar ao próximo estágio da infecção varia de pessoa para pessoa. Pode ser por causa de genes da própria pessoa, que são mais resistentes, ou outros fatores biológicos. Além disso, pode ser que quando a pessoa respira esporos, ela demora mais tempo para avançar para o próximo estágio em relação a alguém que foi mordido. Isso também pode depender da quantidade de esporos que a pessoa inalou, e talvez até o quão perto a mordida foi do cérebro da pessoa. Essas duas possibilidades podem ter acontecido com Boris e os traidores. Já sobre o cachorro Ralph, ele não é encontrado no jogo. Talvez a WLF pegou ele e usou como cão de caça, ou talvez ele tenha morrido. E sobre a Holanda, não se sabe o que aconteceu com ela. Talvez ela foi para o estádio mais tarde, ou está esperando a hora de voltar para casa. Até hoje, e se deparar com um lugar deserto e cheio de infectados. De qualquer maneira, nós matamos Boris e os traidores, e continuamos. Mas bom galera, esse aí foi o vídeo. Espero que tenham gostado aí da história do Boris. No próximo episódio a gente continua aí. Falou, é nóis. Bum, é nóis. Bum, é nóis. A CIDADE NO BRASIL